Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre valores. Quem me acompanha aqui já faz algum tempo sabe que o autoconhecimento é uma das minhas bandeiras, né? Porque eu acho o autoconhecimento uma das coisas mais empoderadoras. A gente saber quem a gente é, a gente saber como a gente funciona, permite que a gente leve uma vida mais leve, que a gente não seja manipulado também, tá? Conhecer os meus valores me ajudou e me ajuda muito. Valores era uma das primeiras sessões dos processos individuais de coaching que eu conduzia, né? As pessoas quando elas descobriam os seus valores era muito legal, porque elas começavam a perceber por que elas tomavam certas decisões, por que elas faziam certas escolhas, né? E aí eu resolvi trazer aqui, experimentar trazer aqui, porque é óbvio existem limitações, né? Então, colocar aqui no YouTube, num vídeo curto para milhares de pessoas é diferente de conduzir num a um. Então, a gente vai ter algumas limitações aqui. Mas quem escolher fazer, eu acho que ainda que a gente não consiga aprofundar, né? Seja num nível um pouco mais raso, já dá para ter uma noção, já dá para entender muito de como funciona, tá? Então, como é que funciona aqui? Eu vou passar um exercício para vocês fazerem, mas assim, nós não estamos num a um. Existem aqui milhares de pessoas, cada um vai ser responsável pelo seu próprio exercício, tá? Eu não vou conseguir corrigir, eu não vou conseguir orientar, cada um vai pegar e vai fazer. Então, não entender uma vez, assiste duas, três, quatro, até entender e faz. É muito simples, tá? Então, assim, eu vou deixar na mão de cada um, tudo bem? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre valores. Os valores, eles governam as nossas escolhas, as nossas decisões. Nós temos de três a cinco, nós temos vários valores, mas de três a cinco que são mais fortes, que são mais relevantes, tá? Os nossos valores, eles mudam com o tempo. Nem todos, mas assim, a gente vai percebendo. Se você for lá na sua adolescência, você vai ver que você tinha alguns valores. Talvez, amizade fosse mais importante que família, desafio fosse mais importante que segurança, né? Mas conforme a gente vai crescendo e vai amadurecendo, às vezes aí a gente tem família, a gente muda esses valores, né? Muitas pessoas, quando têm filhos, mudam completamente. Muda, assim, nossa, agora que eu tenho filho, parece que a minha vida é de uma outra forma. Então, valores podem mudar com o tempo. Sabe quando você fala, por exemplo, que uma pessoa tem um senso de justiça muito forte? Que ela não suporta injustiça? Na verdade, esse senso de justiça está mais para o valor de justiça, um valor muito forte. Então, qualquer coisa que fira esse valor de justiça, a pessoa fica completamente indignada. Imagina agora alguém que tenha, por exemplo, um valor da segurança muito alto, em contraste com uma pessoa que tenha o valor do desafio mais alto, tá? O que que acontece? Uma pessoa que tem o valor do desafio, ela pode, por exemplo, mudar de emprego, né? Várias vezes. Ela ficou ali, aquilo não apresenta mais desafio, ela não aguenta ficar lá, ela vai pulando. Aí a pessoa que tem o valor da segurança, ela vai olhar aquilo, porque para ela aquilo não faz o mínimo sentido. Se eu estou ali e eu tenho o meu salário, se eu estou seguro, as minhas necessidades estão atendidas, eu não vou sair de lá, não vou correr risco, né? Então, às vezes, a pessoa julga a outra, mas não entende que, na verdade, são os valores dela. E porque, quando, por exemplo, no emprego, num trabalho, aquilo já caiu na rotina, a pessoa do desafio, ela não aguenta. Ela precisa sair, porque aquilo fere o valor dela de desafio, tá? Espero que esteja ficando claro e dando para entender melhor. Quando os nossos valores são desrespeitados, eles são feridos, o incômodo é muito grande. Então, eu vou dar um exemplo meu, tá? Liberdade é o meu valor número um. Qualquer coisa que ameace a minha liberdade, tolher a minha liberdade, ou a pessoa interferir em alguma coisa que vai ferir, que fere a minha liberdade, aquilo me dá um incômodo, até físico. Sabe quando você parece que você não cabe em si? Que aquela coisa fica, que parece que fica apertado, né? E, muitas vezes, não é tão claro. Eu, conhecendo isso, já teve vezes que, assim, aconteceu uma situação extremamente incômoda, e eu tive que conversar com um amigo e falar, o que que tá acontecendo aqui? Porque eu já fiz de tudo e isso continua me incomodando. E aí, como ele me conhece muito bem, né? Que é o Gabs, que tem o canal junto comigo, e a gente é muito parecido, ele falou, Silvia, é o teu valor de liberdade. Eu falei, meu Deus, é isso. Percebe? Então, mesmo a gente sabendo, às vezes, a gente não se toca. E aí, aquilo fica num incômodo que não tem o que faça que você consiga limpar aquela sensação. Mas é porque realmente foi lá e mexeu num valor muito importante seu, tá? Então, agora eu vou propor um exercício aqui. Eu preparei, essa tela que vai aparecer agora, eu fiz um gráfico aqui de valores, tá? Então, eu vou colocar aqui pra vocês verem. E eu preparei o PDF, que é esse PDF igualzinho, tá? Onde está o link pra baixar esse PDF? Ele está na descrição deste vídeo. A descrição do vídeo é, se você estiver vendo pelo celular, lá antes dos comentários tem tipo um Vzinho, você vai clicar ali e vai aparecer toda a descrição. Tem um link lá. Se você estiver vendo no computador, você vai lá no mostrar mais e vai aparecer. Tá? Então, assim, o link está na descrição. Não adianta pedir por e-mail, por WhatsApp, por nenhum outro canal. Está aqui pra você baixar, tá bom? Então, agora eu vou explicar como vai funcionar. Faça com calma, tá? Então, assim, se assiste o vídeo até o final, não entendeu, assiste de novo, para, faz com calma, faz a outra etapa, faz mais a outra etapa, pra você chegar até o final e você ter uma noção do que são os seus valores. Então, vamos lá. Primeira observação. Vocês estão vendo aí. Eu coloquei 20, mas existem muitos mais, tá? Então, se você quiser saber outro, se você olhar e falar, pra mim aqui está faltando um valor, sei lá, X, que é importante pra uma coisa que é importante pra mim. E aí você vai lá, vai lá procurar, tá? Então, assim, vai lá no Google e procura. Valores, valores pessoais e pesquisa, tá bom? Então, como é que funciona? Veja aí na tela. Tem esses 20, você vai, primeira etapa, você vai circular 10 valores que você tem, não aqueles que você gostaria de ter. Por exemplo, você gostaria de ser organizado, organizada, mas ainda não é. Então, não adianta você circular organização, porque esse não é um valor seu, tá? Você pode trabalhar pra isso, mas esse, neste momento, não é um valor seu. Feito isso, você vai ser muito honesto, muito honesta e analisar esses valores, olhar pra eles com cuidado, com carinho e vai reduzir pra 5. Então, você vai lá olhar, hum, esse é, será que esse é mais? Aí você vai acabar até comparando um com o outro, tá? Não, eu sou mais isso do que aquele. E aí você vai comparando e você vai reduzir pra 5, que são mais relevantes, tá? Lembra? A gente tem vários valores, só que 5, de 3 a 5, são realmente mais relevantes. Ou seja, são os que mais governam as suas decisões. Agora, você vai colocar em ordem. Então, você vai fazer de 1 a 5, ou seja, 1 é o mais importante. Nossa, isso aqui, aqui assim, as minhas decisões são basicamente baseadas nesse valor, tá? Então, você vai pôr de 1 a 5, sendo 1 o mais relevante e vai diminuindo até o 5. Aí você vai pedir pra, de 1 a 3 pessoas, pra, que te conhecem, né, que te conhecem bem, amigos, pais, companheiros, filhos, pra validarem esses valores, tá? Então, você vai perguntar, você me vê nessa lista? E aí eles vão dizer se vem ou não vem. Daí você pergunta, é nessa ordem que você me vê? E ali, depois, a pessoa vai pôr em ordem, e depois você também pode perguntar, tem algum outro valor que você enxerga em mim? Se a pessoa não falou nada, você fala, tem outro valor que você enxerga em mim? E aí você vai analisar tudo isso. Pode ser que com base no que as outras pessoas falem, também, vai ficar, sei lá, 3, 4 opiniões. Aí você vai pôr tudo lado a lado. E aí você vai chegar e falar, nossa, realmente, eu acho que o 1 não é esse, esse aqui é o 3, entende? Você vai brincando ali e aí você vai chegar numa lista de 5 valores que são mais relevantes pra você. É um exercício que vai ser um pouco raso, porque a gente não tá fazendo num processo, uma coisa individualizada, mas é mais do que suficiente pra você saber como você funciona e você vai entender. você vai entender várias coisas que você faz e você vai entender várias coisas que você já fez com base nesses valores, tá? Daí, quando vocês chegarem no 5, deixa aqui embaixo nos comentários e coloca lá, meus valores são, e coloca na ordem, pra eu saber quem é esse público que tá aqui, que tá assistindo, quais são os seus valores, tá? E só pra encerrar, eu vou deixar aqui quais são os meus valores, na ordem que são importantes, são mais relevantes pra mim, tá? O meu primeiro valor é liberdade, o segundo é gratidão, o terceiro é respeito, o quarto é crescimento contínuo, ou seja, nunca parar de estudar, nunca parar de conhecer, nunca parar de aprender, e o quinto é espiritualidade, tá? Então, esses são os meus valores. E aí, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Fique bem, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.